Oi, galera! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo ótimo e maravilhoso. E hoje a gente veio mostrar o quê, gente? As nossas comprinhas, né? As nossas comprinhas! Tem muita coisa legal, então assiste aí o vídeo. Já deixa aquele like e corre para as nossas redes sociais que estarão aparecendo aí na tela. E para os nossos canais do YouTube, se você já tá no meu canal, se você tá assistindo esse vídeo, então se inscreve aí. Exatamente. Se inscreve lá no canal dela, que é... Jaqueline... Deixa assim o meu canal. É Jaqueline Sobrinho, gente. E o Instagram é Jaqueline Sobrinho, mas só se quiser mesmo. E o Instagram é da Cintia, é Cintia Cruz. Cintia Cruz Underline. É isso. Vai estar aparecendo aí para vocês na tela. Então já corre lá no Instagram dela, que vai estar aparecendo aí na tela, nas redes sociais. E é isso aí, vamos para o vídeo? Vamos que vamos! Adiós. Bom da Forever aqui, gente, que ela é muito mais barata do que na Forever no Brasil. Então vale muito mais a pena comprar as coisas aqui. E tem muita coisa que ainda não chegou no Brasil, ou coisas que já chegaram no Brasil e tá aqui faz tempo. Então acaba sendo mais barato. Eu gostei bastante. Gente, olha como a loja da Apple é cheia aqui. Sério, todos os dias a loja da Apple aqui é sempre muito cheia. E eu tô meio espantada, eu achei que tava tendo evento. Hoje mais cedo aqui tava tendo uma palestra, mas agora já acabou a palestra. Então agora a loja só tá cheia mesmo, como todos os dias. E normalmente, gente, aqui sempre tem fila na loja, pra você entrar na loja, pra você não lotar muito e você conseguir andar pela loja. Aí fica uma filhinha lá fora. A Cíntia já comprou o dela? Já comprei há 30 anos atrás. Nossa, gente, o grupo de adolescente, comprando agora a Cíntia. Vamos tirar a nossa selfie, eu e vocês, vai. Agora, gente, eu tenho a nossa selfie, eu e vocês, vai. Olha onde eu estou, o Carlos Baker. Oh, meu Deus. Bom, gente, eu sempre quis ir no Brasil, só que no Brasil é muito cheio, então eu nunca consigo ir. Mas, enfim, agora eu estou aqui. Gente, é claro, eu tô aqui com o meu super amigo, né? Olha, olha, eu já estou aí pra vocês. Ele é muito amigo, muito meu farsa. Inclusive, a gente cozinha juntos todos os dias, né, Carlos? É isso aí. Não é nem Carlos, é Buddy. Enfim, mas eu brinco com ele, porque quem é como é Carlos Baker, eu chamo ele de Carlos. Mas, enfim, ele é super meu amigo. Pra quem não sabe, a gente é BFF e a gente tem um colar de coração de BFF. Mas agora eu vou deixar você trabalhar aí, tá bom? Então eu vou lá. Tchau, amigo! Enfim, vou olhar algumas coisinhas aqui na loja do meu amigo, do meu super boy, boyfriend, não. Ai, meu Deus, o que eu estou falando? Do meu super amigo, do meu super BFF. Bom, gente, a gente já parou aqui, a gente está comendo jabber agora. Olha a minha boca, sério, parece efeito de Instagram, filtro de Instagram, sério. Eu comprei um blush líquido, que você também pode passar na boca. E eu passei na boca porque, enfim, já estava com blush na cara. E pra quem não sabe, aqui o jabber é um restaurante de comidas árabes. Olha que legal, então eu acho que eu vou gostar bastante. E é isso, vou comer porque eu estou morrendo de fome. O sol tendiu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei me dar um tempo. E o sol congelou o seu coração. E o sol é loirinho e a lua é morena. Ai, meu Deus. O sol aparece aqui agora com gentileza. Olha o Matheus. O sol. Gente, eu estou aqui com a minha deusa, com a minha melhor amiga, entendeu? As indirelas, vocês não tem noção. A gente está todo dia juntos e essa luz aqui que entra aqui por baixo da minha cara está horrível. Mas, enfim, nós vamos um beijinho pra eles. Gente, acabei de tomar uma bronca, né? Assim, pra quem não sabe, eu toco baixo. E aí eu fui ver se era uma guitarra ou se era um baixo. Porque eu toco baixo. E aí, enfim, nem contei. Eu fui contar as cordas pra ver se era um baixo de cinco cordas. Aí a mulher veio brigar comigo. Enfim, eu tomei uma bronca na Disney, gente. Ninguém toma bronca na Disney, só Lanai. Ou alguma outra pessoa doida como eu. Sim. Bronca na Disney. Ai, meu Deus. Chegamos em casa e olha o que tem aqui. Pizza. Ai, que delícia. Essa daqui é o quê? Queijo, sei lá. Queijo, calabresa, pizza de fitness. Pizza de gente de fitness porque tem coisa verde, então não sei o que é. Mas é isso, né, gente? E aqui... Quem tá aqui? Você vai comer, Tina, gente. O nome dela é Valentina. Pra quem não sabe, ela é muito fofa. E você vai comer a pizza? Quem quer refrejeira? Eu, eu quero refrejeira. Tchau, tchau.